A CIDADE NO BRASIL Bem como lhe passar em branco Você tem nas mãos ao seu dispor Minhas vitórias todas Olha o peso da sua escolha Recai sobre mim Tenho a lhe oferecer meu canto Em troca eu quero um peito aberto Vamos conversar de igual pra igual Conversa de companheiros Falar dos nossos problemas Que enfim são todos iguais E não ser nada obscuro Separando nós dois Pra empanar nossa luz Vamos cantar pelo menos no mesmo tom Somos novas estradas virgens Uma ideia atual Nós no ano de 78 Bem tempo de um ouvir ao outro Tempo de criticar Sem se atracar De sermos civilizados Olha eu sei que tenho Defintos Como um homem qualquer Sei que as vezes pareço piegas Você as vezes também é piegas Vamos conversar De igual pra igual Conversa de companheiros Falar dos nossos problemas Que enfim são todos iguais E não ser nada obscuro Separando nós dois Pra empanar nossa luz Vamos cantar pelo menos no mesmo tom O que é o que é o que é o que é o que é